Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal e temos mais barba de bagre, né? Como diz aí uma música que eu já vi, barbaridade, barba de bagre, mais maracutaias dos caras lá, os caras que acusavam os outros de milícia digital, de abim paralelo e etc, né? Adivinha, adivinha de onde está vindo toda a barbaridade ou a barba de bagre? Parece que foi até um dos aliados que acabou entregando a parada toda. Gente, ninguém do lado dos caras errados é fiel o tempo todo, né? Ainda mais se estiver escondendo alguma coisa, está sempre alguém na mão de alguém. E uma hora a bagaceira estoura, como acabou estourando aqui, os caras estão tentando driblar de tudo quanto é jeito, mas não está dando. Quanto mais eles tentam driblar, mais arrochado fica o negócio para o lado deles. Atenção. Um processo em sigilo há quase dois anos contra um ex-deputado estadual, cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes Maduro, revela erros. O uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. O caso mostra ainda que um pedido de apuração, feito por Moraes Maduro, por meio do seu gabinete do ódio, foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima. Expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas. Procurados e informados sobre o teor da reportagem por meio da sua assessoria, o ministro do STF, Alexandre de Voldemort, não quis se manifestar. O caso teve origem em um sábado, 12 de novembro de 2022, após o fim das eleições. Segundo mensagens a que a Folha teve acesso naquela noite, houve um diálogo entre o braço direito de Moraes no STF, Supremo, o juiz Ayrton Vieira e Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE. Às 22 horas daquele dia, Ayrton Vieira enviou por meio do aplicativo WhatsApp três arquivos para Talhaferro relativos a manifestações convocadas contra ministros do STF que participariam em Nova Iorque nos dias 14 e 15 daquele mês de um evento privado promovido pelo LID, grupo do ex-governador Calci João Dória. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros do STF se hospedariam e dois posts, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento. Acompanhado da frase, máfia brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear o ministro? O ministro pediu, obrigado, escreveu Ayrton Vieira a Talhaferro. Urgente, em razão da data, acrescentou o Ayrton Vieira. O assessor do TSE, Talhaferro, avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório às 23 horas. Talhaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira ressaltando o fato de as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Olha, só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleição, disse o Talhaferro. No mesmo minuto, o Ayrton Vieira respondeu sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Talhaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Entendi, pode enviar para mim, diz o Ayrton Vieira, pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu Vieira. Às 23 horas e 54 minutos, Talhaferro enviou um relatório. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete de Moraes, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder mensagens às 23 horas e 11 minutos, quando avisado por Talhaferro. Ó, tô fazendo um relatório para o STF. O documento do TSE também foi enviado com um erro sobre a autoria das postagens. Ao analisar as três imagens objeto da demanda, Talhaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de duas delas, que tratavam das hospedagens dos ministros e apontou Homero Marquesi, então deputado estadual, pelo Republicanos do Paraná, hoje no Novo e não mais deputado, como responsável pela terceira postagem. No entanto, a postagem de Marquesi limitava-se a um panfleto chamando a comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros do STF estariam em Nova Iorque palestrando na Harvard Club. O local do evento havia sido divulgado pelos organizadores do próprio evento no site oficial. Em cima desse card, uma terceira pessoa não identificada fez uma montagem com a mensagem de Marquesi, acrescentando os dizeres, máfia brasileira. No documento, no entanto, Talhaferro relatou o que era de autoria de Marquesi, advogado e ex-servidor do Tribunal de Contas do Paraná. É atuante nas redes sociais e com forte discurso de combate à corrupção. Oficialmente, o relatório do TSE chegou ao STF aos oito minutos da madrugada do dia 13 de novembro. A Folha teve acesso ao processo com base no relatório. Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marquesi no Twitter, Facebook e Instagram. Segundo Ayrton Vieira, escreveu no grupo de WhatsApp, a decisão de ofício, ou seria de orifício, saiu naquela mesma madrugada. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligências à Polícia Federal. Na sessão plenária do STF, realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos da sua relatoria no STF. Mentira! O mesmo argumento foi usado por Gilmar Mendes, o decano do tribunal, em entrevista ao Canal Livre, de esquerda, da Band, ah, um programa de esquerda, né, Canal Livre? É de esquerda, é de esquerda, deve ser de esquerda. No último domingo, Moraes, até que eles não falam pra gente, Moraes também disse que todos os agravos regimentais, recursos apresentados pelo alvo, Ministério Público, ou outra parte do processo, foram levados por ele para análise no plenário do STF, com acompanhamento pela PGR, a Procuradoria Geral da República, de todas as movimentações do processo. Mentira! Todos os documentos oficiais juntados à investigação, correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos, já citados com a Procuradoria, acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos, todos os recursos contra minhas decisões, inclusive, de juntada desses relatórios. Todos que foram impugnados, foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Disse o Moraes naquela sessão ordinária daquele plenário, ordinário. As três afirmações, porém, se chocam com os dados, se chocam com a verdade. Ou está sentado, ou está em pé, ou caga, ou sai da moita. O então deputado Homero Marquesi não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria de Moraes Maduro. O ministro também não analisou, nem levou ao plenário do STF, os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Talhaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Talhaferro não conseguiu identificar. Aspas. Conforme se verifica, Homero Marquesi utiliza as redes sociais para divulgar informações pessoais dos ministros. Um hotel. Homens públicos em horário de trabalho vão dar dados pessoais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que põe em risco a sua segurança e representa indevido risco para o fundamento do poder judiciário. Oh, meu Deus! Escreveu o ministro ao determinar os bloqueios. No seu entendimento, a divulgação poderia configurar os crimes de incitar publicamente a prática de crime. Olha, eu não sabia que combater crime era prática de crime. E de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. Como ele viu a grave ameaça na Fátima Tubarão. Nossa, que homem! Você, hein, Alexandre Moraes? Que macho! As medidas de bloqueio foram implementadas no mesmo dia 13 de novembro pelas plataformas, que tiveram apenas duas horas para executar a ordem sob pena de multa, é claro, diária de 10 mil reais. O deputado teve seu Instagram bloqueado por quase seis meses. Permaneceu quase um mês e meio sem Twitter e Facebook. As certidões do processo mostram que a PGR só teve acesso ao caso no dia 16 de novembro, três dias depois da decisão de bloqueio de Moraes. Marquesi só teve acesso em 1º de dezembro. No dia 21 de novembro, a PGR protocolou um agravo regimental, um recurso, em que pedia a anulação da decisão e o trancamento da investigação. Mas o Tranca Rua não atendeu assim. Ops! A então vice-procuradoria-geral, Lindor Araújo, apontava no recurso o erro da decisão de Moraes, além de afirmar ser ilegal o uso de órgão de combate à desinformação para investigação criminal. Assim, ao contrário do que foi consignado na decisão judicial recorrida, não se depreende que o investigado tenha veiculado informações pessoais relacionadas ao local de hospedagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tais dados constam de publicações de autor desconhecido. Escreveu a Lindora. Os recursos da PGR e do ex-deputado não foram analisados por Moraes no dia 23 de dezembro. Em outra decisão monocrática, ele desbloqueou o Twitter e Facebook de Marquesi. A decisão, porém, não analisou os agravos que, segundo ele, estavam prejudicados com a determinação do bloqueio. Para dar essa nova determinação, Moraes mencionou um orifício de Arthur Lira, presidente da Câmara, em que ele solicitava a revogação de bloqueios de contas de deputados federais, ordenadas com base na resolução que aumentou o poder de polícia do TSE. E que não dá poder para bloquear a rede social. Não dá! Não dá! Não dá! Embora Marquesi nunca tenha ocupado o cargo de deputado federal. Foi deputado estadual de 2019 a 2023. Na decisão, Moraes não se manifestou sobre o bloqueio no Instagram. Segundo a defesa do ex-deputado, esse é o seu principal canal de comunicação. Por esse motivo, Marquesi recorreu novamente ao STF em 1º de março. Moraes não analisou o pedido e mandou o caso para a Justiça de primeira instância sob argumento de que ele não era mais deputado. A prerrogativa de foro especial no STF, porém, alcança deputados federais, não os estaduais. Quando interessa para ele, ele manda para a primeira instância. O Instagram do agora ex-deputado voltou a ser ativado um 2 de maio, após decisão da Justiça do Paraná. Marquesi tomou conhecimento sobre os motivos de bloqueios de suas redes cerca de 15 dias depois do fato. Na ocasião, não houve explicação oficial. Apenas o Twitter afirmou que se tratava de uma decisão judicial. Aquelas decisões que ele pedia sigilo ao Twitter e que depois o Elon Musk, quando comprou a rede, decidiu revelar. O político entrou na Justiça do Paraná com pedido para que as plataformas reativassem as suas redes. Segundo consta no processo, ao ler notícias sobre decisões de Moraes bloqueando bolsonaristas por postagem sobre Nova York, Marquesi procurou então o gabinete do ministro por meio do seu advogado. obteve então a confirmação de que havia sido alvo de Moraes e pediu acesso aos autos. Professor Suano, hein? Ó, notícia completa. Atualização completa desse caso. Vai piorando. É, aquilo que nós já tínhamos comentado, Pavinato, o que o Glenn está fazendo é estabelecer um diálogo. Ele espera as respostas para mostrar a contradição de tudo aquilo que está sendo replicado. Bem, a réplica dele é um elemento a mais que mostra as contradições. O grande problema que nós estamos vendo é que não está chegando a lugar nenhum por parte das autoridades. Ou seja, a sociedade está ali, algumas lideranças políticas, dentre os quais temos aqui o Tomé, tentam de alguma forma se contrapor a esses abusos. Mas, ainda assim, nada é possível ser feito. Infelizmente, nós estamos vendo um caminhar para chegar num teto. O limite é que a gente não sabe qual vai ser o desdobramento. Muito provavelmente, vai possível haver uma ruptura da nossa sociedade. É possível haver uma ruptura das relações de poder. Por quê? Porque nós estamos vendo uma contradição absoluta, uma ideia de que eles estão vivendo num processo de reorganização do processo administrativo do país, mas, infelizmente, é apenas isso. Contradição, mentira e não tem como puni-los. Este é o problema. Só uma pessoa pode punir. Se chama Rodrigo Pacheco. Por mais que você discorde disso, a culpa, para mim, é totalmente dele. Mas o Pacheco não vai fazer nada, né, Tomé? Ele vai ter que fazer. Ele vai ter, claro que ele vai. Existe uma população no Brasil de mais de 60 milhões de brasileiros completamente indignada com o que está acontecendo. E eu queria fazer uma retrospectiva, se você me permitir, Pauvinato. Claro. Para poder explicar um pouco como foi esse caminho para chegarmos até aqui. Elegemos o presidente Bolsonaro sabendo o que tinha acontecido com o passado. Todos nós conhecemos o que aconteceu com o Brasil. A Operação Lava Jato mostrou para todo mundo os grandes esquemas de corrupção que aconteceram lá atrás e que foram julgados pela 13ª Vara de Coletiba, foram julgados pelo TRF-4, foram julgados pelo STF e colocaram inúmeros criminosos na cadeia. Aí elegemos o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele mudou um pouco a forma de se fazer política no Brasil. Ele acabou com aquela tal política de coalizão que foi criada lá atrás por Fernando Henrique Cardoso, onde, para ter apoio político dos partidos, se entregava ministério de porteira fechada para eles. E esses ministérios eram utilizados para que eles pudessem fazer política. E nós vimos muitas e muitas e muitas famílias enriquecerem de uma maneira inimaginável no Brasil. Se tornaram donos do país. Descobrimos tudo isso. Donos do prazer é ótimo. Donos do país. Descobrimos tudo isso. Ficou claro para todo mundo. Elegemos o presidente Bolsonaro. Quando chegam as eleições passadas, as pessoas já estavam politizadas, compreendendo o que tinha acontecido no Brasil e o novo Brasil que nós estávamos construindo e todas as narrativas que estavam sendo criadas de todos os lados, para que aquele governo lá pudesse não estar mais na eleição seguinte. E aí entra o que foi um golpe, no meu ponto de vista, no coração de cada um de nós brasileiros, que estávamos acreditando num futuro melhor. Eles, com uma decisão praticamente monocrática, acabaram com a competência da 13ª Vara de Curitiba e todos aqueles processos voltaram para a etapa zero. Ou seja, Lula e toda a turma em volta não tinham mais responsabilidade sobre nada. Iam ter que ser julgados novamente, coisa que nós sabemos que parece que não vai acontecer. Pois bem, com isso, devolvem os direitos políticos de Lula. Lula volta para as ruas. Em outro artifício jurídico, ele tem a oportunidade de sair candidato a presidência do Brasil. E aí que começa toda essa história. Olha, todos nós percebemos que a nossa liberdade de expressão estava sendo ceifada. As pessoas sendo perseguidas, sem poderem estar se expressando em rede social, seja a verdade, seja a desinformação, ou seja algum tipo de ataque, que existe lei para isso. A gente sabe muito bem. Nós perdemos a nossa liberdade. Eu, muitas vezes, não podia falar... É, pessoal, eis a pergunta, né? Até quando eles ficarão escondendo a verdade ou tentarão esconder a verdade, que está aí para qualquer um ver, né? A verdade está aí, qualquer um que quiser ver. As provas estão aí para qualquer um que quiser ver, porque está assim. O cara vai lá, libera provas reais, concretas. Aí cai no colo dos caras. Os caras falam, não, mas isso aqui não quer dizer nada. Lógico que quer dizer. Não, isso aqui está dentro do rito. Não está dentro do rito, cara. Ele se cai em contradição, né? Esse dia mesmo, o barro aí falou que não, está tudo dentro do rito, porque não aconteceu isso e nem aquilo. Aí ele deixou a entender que se tivesse acontecido X e Y, aí sim, estaria fora. Aí sim, poderia dar alguma coisa. Aí, inocentemente, né? Falou assim, o cara jogou a isca, jogou a ceva, né? Cevou o peixe. O peixe foi lá, comeu, falou o que queria. No outro dia, o jornalista vai lá e lança uma matéria que seria crime segundo as palavras do barro. Perdeu, mané. E aí ele foi lá e lançou, mas já que isso é o crime, então está aqui. Esfregou na cara dele, né? Praticamente. Aí, ficaram calados. Calados. Aí alguém pergunta alguma coisa por lá. Ah, não, está tudo dentro. Está tudo dentro. Está tudo dentro da normalidade. Não está, gente. Não está dentro da normalidade. A cada dia que passa, está custando caro segurar uma pessoa que cometeu diversos crimes. Não é segundo o que eu acho. É segundo o que muitos jornalistas, especialistas, desembargadores, desembargador, ex-ministro, estão falando. Tem crime aí. Não são minhas palavras. Até porque eu não manjo, não entendo muito dessas coisas. Mas basta a gente olhar o tipo de perseguição que aconteceu e meio leigo. Um leigo entenderia que isso aí não está certo. um cara leigo, uma pessoa leiga fala, não, mas espera aí, isso aí está errado. Isso aí está sendo algo pessoal aquela pessoa. Essa pessoa está usando do poder que ela tem, o poder público que ela tem para perseguir uma pessoa. Aí ela é o juiz, ela é o advogado e ela é a testemunha, ela é tudo. Aonde que isso aí está certo? Pô, bó, cheira, cheira que nem eu leigo. Estou vendo que isso aí não está errado. Estou vendo que essa parada aí tem parada errada aí, irmão, né? É cilada, Bino. Estou vendo que é cilada. Pô, sério mesmo que algumas pessoas acham que o X é opressor, é isso, é aquilo. O X tem que sair do Brasil por causa de uma pessoa? É sério? Até aonde essas pessoas vão chegar para defender algo que elas nem sabem o que elas estão defendendo? Existem algumas pessoas, bó, bó, cheira, cheira, que vem dando aí autoridade, vem dando corda para essa pessoa, vem dando mais corda, mais corda, mais corda, sem saber para quem elas estão dando corda, elas não sabem nem para quem é. Elas sabem para o nome da pessoa que é, mas para quem, qual é a intenção dessa pessoa que elas estão dando, elas não sabem, essas pessoas não sabem. E nem sabem qual o propósito final de tudo isso, né? Esse autoritarismo todo está sendo instaurado ou já está aí no Brasil há alguns anos, né? Desde 2018. E aí a gente torce, torce muito para que entremos dentro de uma normalidade o mais rápido possível, porque senão o Brasil pode não suportar e isso gerar sequelas gravíssimas tanto economicamente quanto mentalmente para a população brasileira. Um fato é, esse tipo de coisa não dá certo por muito tempo, gente. Essa situação não dá certo por muito tempo. Em algum momento da história a bagaça vai explodir. Como já começou a explodir para o verde lá. Para ele lá já começou a azedar e aí os caras aqui querem fazer vendo o negócio dando errado lá. E quer fazer pior, não é nem igual. Não é igual lá. Os caras estão fazendo pior aqui. E uma hora aqui também vai azedar. Uma hora alguém aqui também vai ficar procurado. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Porque se uma hora a população jogar o F e ir para cima e aí o que eles vão fazer? Vão começar a fuzilar as pessoas também? Igual o verde lá faz? E se começar a fazer isso? Será que os verdinhos daqui vai aceitar isso de boas? Até porque a economia aqui é melhor do que a de lá. Ainda a gente tem. O Brasil ainda tem dinheiro. Eles lá não têm. Por isso que os verdes estão na mão do cara. Até chegar nesse nível lá não sei. Vamos ver. né? E aí